Seitado em algum lugar, observando uma cidade E veio a altos prédios e pessoas catalogadas Eu vejo que não há futuro para a humanidade Eu vejo que não há futuro para a humanidade Sentindo a brisa em meu rosto, analiso o homem que eu vi como o sol Vejo pessoas e máquinas que confundem em régua, sento passadas ao meu redor Atrizes de fábricas, ruídos de montanhas, agrilhões, ameaçadores Roucam sobre minha cabeça, cheiros de escreventos E tão boas idas às dores, comigo de mundo, as idades Sendo imotas, sendo imotas Pessoas apressadas voltam aos seus bares Ou subir água nos bares Nas sujas esquinas Foram os dias em rondas Maturam a rotina Enquanto crianças morrem de pôr em nossa vela No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil Sentindo a brisa em meu rosto, analiso o homem que eu vi como o sol Vejo pessoas e máquinas que confundem em régua, sento passadas ao meu redor Ao meu redor Atrizes de fábricas, ruídos de montanhas, aviões, ameaçadores Roucam sobre minha cabeça, cheiros de escreventos Tão boas idas às dores, comigo de mundo, as idades Sendo imotas Sendo imotas Pessoas apressadas voltam aos seus bares Ou subir água nos bares Nas sujas esquinas Policiais em rondas Patrulham a rotina Enquanto crianças morrem de pôr em nossa vela No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil O sistema está matando aos poucos você Esse sistema não consigo mais compreender Agora cada um possível matar ou morrer Mais um, mais um, mais um, mais um Você é mais um que está pra matar ou morrer Você está matado e não pode escapar O sistema que a todos querem agarrar Então não, 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 não adianta lutar Mais um, mais um, mais um, mais um Você é mais um que está pra matar ou morrer Uau! O sistema está matando aos poucos você Esse sistema não consigo mais compreender Agora cada um possível matar ou morrer Mais um, mais um, mais um, mais um Você é mais um que está pra matar ou morrer Você está matado e não pode escapar O sistema que a todos querem agarrar E não, 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 não adianta lutar Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Você é mais um que está pra matar ou morrer Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Você é mais um que está pra matar ou morrer Você é mais tchau! E aí Música Nossas bandeiras não levantam mais Nosso hino não se ouve mais As nossas vozes não se ouvem mais Os nossos olhos não enxergam mais Nossas cabeças não aguentam mais E nossos violos não existem mais Brasil! 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 Deus abonha, Brasil! Nosso trabalho será tomado Nossa vida é escravizada Nossos amigos lá no poder Eles não querem nem saber Só pensam mesmo em nos rodeio Vem nos rodeio Brasil 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 Essa porra é Brasil Nosso país será tomado Nossa vida é escravizada Nossos amigos lá no poder Eles não querem nem saber Só pensam mesmo em nos rodeio Em nos rodeio Em nos rodeio Brasil 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 Essa porra é Brasil Temos fome, não temos emprego Temos fome, não temos dinheiro Temos terra, não temos alimentos Temos terra, não temos moradia Temos pátria, não temos justiça Temos pátria, não temos segurança Temos crianças, não temos cultura Temos crianças, não temos igualdade Temos leis, não temos cultura Temos leis, não temos dignidade Temos polícia, não temos justiça Temos polícia, não temos segurança Temos bandeira, não temos ordem Temos bandeira, não temos progresso Temos diligência, não temos chance Temos diligência, não temos emprego Temos políticos, não temos universidade Temos políticos, só temos confissão Temos escolas, não temos professores Temos escolas, não temos cultura Temos tudo, mas não temos nada Temos tudo, mas não temos futuro Temos tudo, mas não temos nada Temos tudo, mas não temos futuro Amém. 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 O ladrão é quem devemos ter medo Se armas, armas, apodadas fazem algo em você Talvez suas idas guiaisem a polícia salve Suas idas guiaisem a polícia salve Suas idas guiaisem a polícia Polícia, o ladrão, a quem devemos temer Se ambas armas, apodadas fazem algo em você Polícia, o ladrão, a quem devemos temer Se ambas armas, apodadas fazem algo em você Polícia, o ladrão, a quem devemos temer Se ambas armas, apodadas fazem algo em você Polícia, o ladrão, a quem devemos temer Se ambas armas, apodadas fazem algo em você Aviões pelos faras, ganhos chamatados Solas inocentes, satadas e armadas Todas morrerão nessa grande guerra Aviões pelos aros, penões sobre a terra Solos inocentes, fatados e armados Todas morrerão nessa grande guerra Todas morrerão nessa grande guerra Todas morrerão nessa grande guerra Aviões pelos aros, penões sobre a terra Solos inocentes, fatados e armados Todas morrerão nessa grande guerra 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 Você é responsável pela crise nacional Pega-nos embora esse regime imbecil Toma igual a fome e a miséria no Brasil Esse sistema está aí, eu não souber Você é dominado pela fome de poder Engenharia o idiota Ditador imundo E quando eu te ouço na Rádio da TV O adiante vomito e noite de você Faz a tecnologia do estrangeiro E eu melhorar o ensino brasileiro Quem ganha dinheiro comprando argumentos Todo nosso problema é a falta de limites Nem investe usina no pé É cultura que pode nos salvar E aí, Jota Ditador imundo Se pega o nosso ar, você fica na sua Valeu atenção quando aqui está a rua Quem é isso hoje que estão aí pra imprimir Já te evoca quanto a sua fortidão É tipo de abrigo na ação Esse é o idiota Ditador imundo Nós somos objetos Nós somos objetos O que será? O que será? Será que pedimos A esse mundo Não imundo Nós somos objetos Nós somos objetos Querem te Eu não posso nos dominar Nos mandar E todos os maneiras se libertar E ficam loucos por não aceitar Nós somos objetos Não somos objetos Não somos objetos Não somos objetos Ninguém O que será? O que será? O que será? O que será? Será que pedimos A esse mundo Não imundo Nós somos objetos Ninguém Nós somos objetos Ninguém Querem te Querem te Todo um modo Dominar Nos mandar E todos os maneiras se libertar E colocam os pontos Não aceitados Nós somos objetos Ninguém Nós somos objetos Ninguém Nós somos objetos Ninguém Nós somos objetos Ninguém A Onde está? A nossa Liberdade Onde está A sua Liberdade Onde está A nossa Liberdade Onde está A minha Liberdade Por quanto tempo Esperar Por quanto tempo Ajoelhar Por quanto tempo Aguentar Por quanto tempo Esperar Pela sua vontade Liberdade Onde está A nossa Liberdade Eu preciso Preciso Encontrá-la Por favor Por favor É preciso Encontrar Liberdade Por favor Pelo amor Pelo amor Somos fracos e humildes pela vida que levamos Pelo ódio carregamos a arte Pelas ruas do subúteo, nas delas da periferia Somos fracos e humildes pela vida que levamos Pelo ódio carregamos a arte Pelas ruas do subúteo, nas delas da periferia Somos fracos e humildes pela vida que levamos Pelo ódio carregamos a arte Presidente, presidente, o povo vai te revelar Vai te revelar pelo apoio que não gostar E com o seu corpo sempre lotador O brasileiro é explorador Tem poder que se alimentar Por quê? Porque não solta alimentos, ei! Solta a escola, sai! E o solta o emprego, ei! Presidente, presidente, o povo vai te revelar Vai te revelar pelo apoio que não gostar E com o seu corpo sempre lotador O brasileiro é explorador E nem poder que se alimentar Por quê? Porque não solta o emprego, ei! Solta a escola, sai! E o solta o emprego, ei! 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 Punk e ABC, Punk e ABC, nunca vou esquecer Punk e ABC, Punk e ABC, nunca vou esquecer Tudo aconteceu, mas o Punk não morreu É, ainda existe mais pra gritar, pra lutar, pra protestar Punk e ABC, Punk e ABC, nunca vou esquecer Punk e ABC, Punk e ABC, nunca vou esquecer Punk e ABC, Punk e ABC, nunca vou esquecer Jans nas ruas, polícia assombrando, é do geral, grande passeada Punk e ABC, Punk e ABC, nunca vou esquecer Punk e ABC, Punk e ABC, nunca vou esquecer Punk e ABC, Punk e ABC, nunca vou esquecer Tudo aconteceu, mas o Punk não morreu É, ainda existe mais pra gritar, pra lutar Pra protestar, porque ABC Três geral, nada vai para defender a雙 you É, ainda existe mais pra poder Não, como é, ainda existe mais pra quando Não, como é, ainda existe mais pra ter O que é, ainda existe mais prazer Obrigado.